Amigos do Cangasso na Literatura, sabe o que é a maior felicidade do mundo de um escritor? É chegar, ó, aqui na livraria, a maior livraria sergipana, aqui no Shopping Jardins. E vem aqui, né? Ó, quem tá aqui? O livro Zé Baiano. Se vocês quiserem comprar o livro Zé Baiano, gente, ó, quem é daqui de Aracaju quiser vir aqui na escariz, compra. E quem não quiser comprar, entra em contato pelo 799-999-5819 e compra diretamente comigo. Amigos do Cangasso na Literatura, tudo bem com vocês? Comigo tá, tá indo, né? É praticamente a primeira vez que eu volto aqui no terreno de pai, na pinha da Pindoba. Aqui no tanquinho que ele, tanto é colocar os peixinhos, né, Vicente? E ali é só olhar essa terra. Foi quando o tanque secou, ele mandou cavar mais ainda pra pegar mais água. E aquele vídeo que nós vimos, né, ele aqui com a gente. E nos últimos dias e nos últimos tempos, né, posso dizer assim, há quase um mês, já vai fazer um mês do falecimento do meu pai Pedro, Pedro Zé Vieira, eu venho pensando muito na questão da morte. E tem um livro chamado Velhos Costumes do Meu Sertão, de Juvenal Lamartine, que fala de várias coisas que acontecem aqui no sertão. A minha ideia é fazer vários programas e futuramente fazer encenações de coisas que tem aqui. No índice, preste atenção, os currais das espinharas, os currais de pedra, a casa grande, indumentária, ou seja, as roupas do sertanejo, os cangaceiros e tal, a alimentação, antigo, a escola, instrumentos de trabalho, relações de parentesco, hospitalidade sertaneja, ou seja, como o sertanejo recebe as pessoas em casa, as desobrigas, ou seja, eu não sei o que é desobrigas, bota aqui nos comentários o que é desobriga, festa de casamento, festas religiosas e populares, as festas do rosário, o nosso 13 de maio, negócio da escravidão, o preto benedito, que é a história de um advogado, lá no tempo da escravatura, crendices e superstições, se vocês quiserem, crendices e superstições, conversas do copiar, ou seja, o linguajar, a música sertaneja dentro do sertão, da ali, também é só uma vez no dia, né, mas não, né, não tá bom, vaqueiros e vaquejadas, cangaceiros, matadores de onça e mortos e sepultamentos, então eu vou, do final desse livro, aos poucos eu vou lendo ele todo, mostrando um pouquinho das coisas que acontecem no sertão, e vamos lá, ó, primeiro que nós vamos ler aqui, é com relação a morte e sepultamento, como eram feitas antigamente, antigamente, na verdade, como acontecia antigamente, ou seja, esse livro é uma cápsula do tempo, ou seja, o Juvenal Lamartini, ele teve acesso no final do século XIX, início do século XX, até a década de XX, ou seja, a todos esses hábitos, e ele trouxe aqui, vamos lá, Morte e sepultamento, página 113, 101, 102, 113, olha lá, gente, quando adoecia um fazendeiro sertanejo e o seu estado de saúde se agravava, os amigos e parentes mais próximos revezavam-se em torno do leito, numa assistência espontânea, auxiliando a família nos cuidados com o enfermo, vindo o mesmo a morrer, tratavam de expedir portadores às pessoas amigas, participando da morte e a hora em que devia partir o enterro no rumo do cemitério da freguesia, ou seja, mandava avisar, hoje manda, bota um carro de som, nota de falecimento, comunicação e convite, faleceu nessa cidade o jovem Genilson Santos, mais conhecido como Neninho das Meninas, não, o defunto era amortalhado, ou seja, colocado em uma roupa que se chama de mortalha, e conduzido em uma rede, olha lá, lembre que as redes na carta de Pero Vaz de Caminha já falava sobre a existência de redes nas tribos indígenas, isso é interessante, ó, presa a um agrado de madeira, né, sustida por quatro homens, quando o portador de patente da Guarda Nacional vestiam-se com os uniformes da mesma, em se tratando de uma senhora era vestida em um hábito preto, e se donzela, ou seja, virgem, jovem, de mortalha branca e grinalda, o secto era carregado, ou seja, o morto, era carregado por quatro homens que se revezavam de quando em quando, as pessoas de condição mais humilde costumavam prender a rede em uma única trave, em cuja extremidade ficavam os carregadores, desses, algumas vezes era destacado um acompanhante que, algumas braças à frente do cortejo apelava por onde ia passando, acude irmão das almas, ou seja, quando eu era pequeno, quando eu era pequeno, eu vinha para a Capapinha da Pindoba, que é essa região aqui, e nessa estradinha aqui, eu cheguei a ver um enterro de rede, indo para o cemitério da Cruz, morreu um senhorinho aqui, botaram na rede, e por onde passava, quando tinha gente, ele acuda, ele pedindo o pessoal para vir junto, para acompanhar o enterro e também para ajudar a carregar, a cunha irmão das almas, quando passava em frente ao próximo a uma casa, os moradores abandonavam seus afazeres e se incorporavam aos carregadores, a fim de auxiliá-los na piedosa missão, ao chegarem à vila, nesse caso aqui chegando na Cruz, dirigiam-se diretamente à igreja, onde o finado era depositado para ser encomendado pelo pároco, hoje, acho que nenhuma igreja mais faz isso, mas eu acompanhei, por exemplo, a quem é aparecida agora dia 13 de junho, fez 19 anos da morte de Tia Maria, a mãe de Cecília, mais a Rogério Vilmar, que morei com ela, quem me criou, e ainda chegou aí para a igreja, entrou na igreja, encomendou lá na igreja mesmo, ao chegar à vila, dirigiam-se à igreja, onde o finado era depositado para ser encomendado pelo pároco, só depois dessa cerimônia, ela é levada ao cemitério, acompanhando dos parentes, amigos do padre, que ali benzia a sepultura, hoje na maioria da cidade, cheia de velatórios chiques, essas coisas, às vezes essa juventude, ela não entende como era que funcionava, e como ainda funciona em vários lugares aqui do sertão, ok? 30 dias depois da morte, tinha lugar a visita de cova, hoje, nesses 30 dias, manda anunciar na igreja, com o comparecimento dos parentes e amigos, trajar de preto em sinal de luto, quando o morto era casado, a viúva cortava os cabelos, sendo mulher e casada, o marido não cortava o cabelo, nem fazia a barba durante pelo menos um mês, nas duas grandes epidemias de cólera, em 1856 e 1861, os mortos por ele e vitimados, eram sepultados em cemitérios improvisados, que ficavam interditados, e de que até hoje existem vestígios, existe uma cidade na Bahia, quero mandar um abraço para todos os baianos, amigos que ficam gastos na literatura, que é Mucugê, quando eu e Nini estiver passando por lá, nós vamos passar por ela, e vamos lá no cemitério bizantino, que o pessoal chama, o cemitério em cima da serra, todo branquinho, eu já estive lá, tem até algumas fotos aqui, se eu não encontrar, eu boto alguma na internet, mas eu tenho algumas fotos lá nos túmulos, é sensacional, ó, que foram mortos, da cólera, na época, morreu a cidade toda, depois choveu e matou todo mundo, que estava de novo na cidade, olha que coisa, ó, evitavam os cemitérios improvisados, que ficavam interditados, e de que até hoje existem vestígios, evitavam cemitérios públicos receiosos, que a epidemia reaparecesse, e as sepulturas fossem reabertas, pois não se conhecia na época, como a moléstia, como a moléstia se propagava, nem os meios mais eficientes de combatê-la, a mortalidade foi grande, principalmente em 1856, e apavorou de tal modo a população sertaneja, que ainda hoje, não se atreve a abrir sepultura de um colérico, conhecido em todo o ser idó, é o caso de um preto velho, que atacado de cólera, caiu em estado cataléptico, ou seja, ele desmaiou, e todo mundo achou que ele estava morto, mas estava vivo, dado como morto, foi amortalhado, e conduzido para um daqueles cemitérios improvisados, que ficava à margem oposta de um riacho, à noite, à noite, chuveira grossa na cabeceira, fazendo o córrego amanhecer, de barreira a barreira, ou seja, a água subiu, e arrastou os caixões, os mortos, que estavam todos lá, à noite, ao chegaram os carregadores, à margem do riacho, arrearam o cadáver, no chão, e trataram de sepultar, em lugar mais raso, onde pudessem atravessar o corpo, é quando o negro acorda, o medo do canso, ó, o negro acorda, descobre o rosto da mortalha, e dando conta do sucedido, ensina, quando eu era vivo, ali mais embaixo da passagem, ou seja, o morto acordou e disse, ei, vai mais por ali, que ali dá passagem, para atravessar o rio, para colocar do outro lado, os carregadores assombrados, com a ressurreição do negro, ganharam os matos, em louca disparada, contavam ainda, que ele gostava, de evocar o fato, lamentando, porém, a preguiça, de quem o amortalhou, e fez, prender, um alfinete, na mortalha, no couro cabeludo, ou seja, enfiou, estava com preguiça, e pegou, enfiou no morto, algum desse cemitério, do tempo da cólera, ainda podem ser identificadas em ruínas, assinalados por uma velha cruz, cercada de pedras, o sertanejo, quando por eles passa, sempre se descobre, e reza, um padre nosso, em intenção das almas, dos que ali foram sepultados, e cujos restos mortais, nunca foram exumados, ou seja, está tudo lá, então é isso gente, é, nosso cangaço na literatura, vamos começar, se vocês querem, mais, é, mais, como é que se diz, mais programas, sobre esse livro aqui, os velhos hábitos, os costumes antigos, a gente vai gravar para vocês, deixem aqui nos comentários, não deixem de se inscrever, aqui no canal, porque, nós precisamos, chegar a 100 mil, inscritos, lembre que o canal, não é só o meu não, o canal é seu também, eu e Nininho, a gente está no, no oco do mundo, está lá a sofredorazinha, a gente no oco do mundo, atrás de informações, para vocês, estão cobrando nada de vocês, a única coisa que a gente pede, em troca, é a inscrição, aqui no canal, o cangace na literatura, porque vale a pena, vale a pena, porque quanto mais inscritos, quanto mais apoio, quanto mais livros, você quer comprar o livro Zé Baiano também, entre em contato, por esse número, 79999695819, e se inscreve aqui no canal, deixa seu like também, deixa seu comentário, interage, para ver se a gente ganha, a placa, vou botar a placa aqui do lado, a placa, a placa, aqui, valeu gente, é o cangaço na literatura, pena que não tem mais, mais um bu, já acabou, valeu, corta, que saudade de meu pai, viu, não, para velho, para velho, E aí